O Superior Tribunal de Justiça mantém portaria que restringe o ingresso de pessoas armadas em fórum. A Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso do Sul alegou que a portaria coloca em risco a vida dos policiais ao exigir que entreguem a arma na entrada do fórum. O porte de arma, de acordo com a Associação, é um direito líquido e certo dos policiais amparado por lei. Ao rejeitar o pedido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul afirmou que apesar de a Lei 10.826 de 2003 garantir o porte funcional de armas, o Conselho Nacional de Justiça recomenda aos tribunais locais que restringam a circulação de pessoas armadas em suas dependências, garantindo a segurança do público. Ao analisar o caso, o relator no Superior Tribunal de Justiça, ministro Gurgel de Faria, destacou que o juiz diretor do fórum de sete quedas estava apenas seguindo a orientação do CNJ. O ministro ressaltou que não há incompatibilidade entre a portaria do juiz e a lei.